Oi gente, estamos aqui em Porto Seguro na companhia dessa moça linda Marília. Oi gente, Marília é uma seguidora que descobriu a gente há pouco tempo e se apaixonou, não é Marília? Está colada com a gente e a gente está aqui agora no Centro Histórico de Porto Seguro e a gente vai mostrar um pouquinho da beleza desse lugar para vocês, porque é lindo demais aqui gente. Então roda aí nossa vinhetinha que a gente vai passear com vocês. Para começar, eu vou mostrar essa praia maravilhosa que a gente vê aqui de cima do Centro Histórico e vou te falar uma coisa ó, olha só esta árvore. Meu Deus, que linda! E será que isso é cipó? Não, né? Eu estou doida por um cipó para fazer uma mandala. É a raiz dela mesmo. É a raiz dela, né? E aí a gente está aqui nesse platô, ali tem as casinhas coloridas, a igreja. Que igreja é essa Marília? Marília é nosso guia hoje aqui. Fala. Essa é a antiga igreja dos escravos. Dos escravos, né? Aqui tem a ruína dela quando ela foi construída pelos jesuítas. Que é essa ruínazinha aqui, né? Exatamente. E ela foi reconstruída ali. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui nessa ruazinha que a gente vai entrar, ou não sei se tem, mostra bem aquele ditado que é sem eira nem beira. Que essa casa aqui é sem eira, né? Essa é com eira. Com eira. Mas ali onde está a vermelha, amarela e branca, é sem eira. Aquela ali, amarela e branquinha, é sem eira. E essa daqui é com eira. Esse ditado é porque mostrava o poder aquisitivo das pessoas. Agora a gente vai visitar ali aquela ruazinha. Ai, que lão está ali, ó. Só tirando foto, porque aqui é lindo demais. Olha só que encanto de lugar. Tudo coloridinho. E a gente vai entrar ali agora naquela ruazinha. A gente vai dar um passeiozinho aqui, nessa ruazinha. As casinhas bem antigas. Essa aqui tem eira e beira, ó. Muito legal, ó. Cheio de lojinhas. Muita bolsa, muita canga. Bom dia, minha irmã. Bom dia, minha amiga. Como você está? Tudo bem? Tudo jóia. Você? Estou sim. Olha as promoções saindo de praia. E aí, se o short jeans está apertado, botando a vacina. Mais salgado. Menino, o short jeans é a gordura das pernas. Tem que usar para poder não ficar arranhando uma na outra. É, tem que ser com o shortinho, porque senão a mulher não anda. Obrigada. Muito artesanato. Eu fico morrendo de pena desse pessoal que trabalha. Porque imagina, passou cinco meses com tudo fechado. E aí... Ah, e tem uma plaquinha ali, Porto Seguro. Vou lá. Vou lá gravar. Não me engano, era a antiga cadeia. Essa casa aqui. Vamos ver. Era o centro do poder político da Capitania. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Tá aí. Eu estou alegre que está acabando as doenças. Estou te gravando. Para a família toda aí? É. Eu lembro bem desse lugar aqui. Vamos ali na plaquinha de Porto Seguro, porque é tradição. Ah, eu lembro. Acho que eu lembro mais dessa. Disso aqui. Que é por seu central, né? É. Olha a vista, gente. Que maravilhoso. Já vi que esse vídeo vai ser enorme, hein? Porque é tanta coisa linda para a gente mostrar. Olha para isso. Vocês estão vendo esse nome aqui, Porto Seguro, com essa pena ao lado. Porque a padroeira de Porto Seguro é Nossa Senhora da Pena. E aquela igreja lá, ó. Aquela igreja lá. É a igreja Nossa Senhora da Pena. Obrigada, moço. E olha que visão mais maravilhosa, gente. E aqui, ó. Uma visão geral. Esse mar maravilhoso. Maravilhoso demais. E uma visão vista daqui. Da antiga cadeia. Da igreja Nossa Senhora da Pena. Lindo demais isso aqui. Lindo. Dá vontade. Olha esse céu hoje brindando a gente com essa maravilha de sol. E Marília ajudando a gente. Bora lá. Marília vai explicar sobre esse marco aqui. Fala, Marília. Esse é o marco da coroa portuguesa que Cabral trouxe, simbolizando de que a terra é de Portugal. Quando foi o descobrimento. Pronto. E cravou o negócio aí. Marcou é meu e ninguém toma. Exatamente. Aqui, ó. Marcado a coroa. Cruz de Malta. Cruz de Malta, né? É. Oh, mas o vidro quebrou. Coitadinho. E eu tô encantada por essa visão daqui de cima. Meu Deus. Não, não é cruz de Malta não. É outra cruz. É cruz vermelha. Coroa vermelha, né não? Não. Não, tá de coroa vermelha. A gente vai pesquisar e botar aqui na legenda do vídeo. Que eu não sei o que é isso. É a cruz da coroa portuguesa. Cruz da coroa portuguesa. Pronto, explicado. Bora. Aqui onde era a antiga cadeia, primeiro ela foi... Prefeitura, é? Não. Primeiro era o passo municipal. Depois cadeia. E hoje ela é um museu de Porto Seguro. Funciona da 9 às 14h40, mas isso... Olha a largura. Olha a largura desse... Dessa parede, gente. Olha. Pena que tá fechado. Por proteção, né? Bala de canhão, esses negócios. Se fizessem fininha, a primeira bala de canhão destruiu tudo. É. Aqui é a Galeria Estrela d'Alva. Vamos entrar. Né? Porque lugar bonito assim. Olha só. Um monte de garrafinha. Obrigada. Essa aqui é a Igreja da Misericórdia. Diz, Marília. Construída no local. Ela é a antiga capela que existe. Ela é do século XVIII. Do século XVIII, ó. Ela tem estilo barroco. Estilo barroco. E ela... Hoje, a igreja primitiva que resta os públicos da imagem de crucificado. Ah, legal. Tem até uma pequena florestinha lá em cima dela. E olha como é lindo aqui. Olha como é lindo isso aqui, gente. A gente vai lá já, já. Vamos ver isso aqui. Cocada, chocolate. O que será isso aqui? Cacau? Deve ser cacau. Sim, essa é a semente do cacau. Semente do cacau, né? É a partir desse... Vai que faz o... O chocolate. Desse pano vai para o chocolate. E olha aqui um monte de coisa. De cocada, de... Chaveirinho. De brincos. E agora vamos aqui nessa pracinha, para a gente ver aquele lugar ali, cheio de fitinha. Muito lindo isso aqui, né, Quilão? Nada como fazer vídeo de centro histórico, né? Com a pessoa que parece que estudou tudo de Porto Seguro. Porque ela não é daqui, mas ela sabe. Como ele foi construído depois da Segunda Guerra? Foi construído depois da Segunda Guerra Mundial. E olha esse murinho de fitinha aqui. Vamos lá ver. Vamos lá ver a vista. Meu Deus, que mar lindo é esse. Olha só. Olha só que lindo isso. E olha esse mar maravilhoso. Lá embaixo, ó. Passando a cidade. Olha. Lindo demais. Oi! Olha só, gente. A visão do lado de cá da pracinha. Dá uma sensação de paz esse lugar que vocês não têm noção. Pode ficar perto. Pode ficar perto. É muito... Ela fica se afastando. É muito lindo isso aqui. Para a gente registrar e não esquecer nunca mais. E olha o céu, completamente azul. Olha para isso. Agradecer todos os dias a Papai do Céu por permitir que a gente passe por esses momentos. Né, Quilão? Namas, Quilão. Lindo demais. E a gente vai voltar por outro caminho. Um caminho que Marília falou que é bonito. Tem muitas árvores. Exato. E olha o negócio meio perseguindo que cai aí, que eu quero fazer um filtro dos sonhos. Mas tem que ser do grosso, tipo cipó mesmo. E vamos lá. Aqui, ó. E a gente vai caminhando por essa ruazinha, cheia de árvores enormes. Pé de mamona. Muito bonito aqui. Essa cerquinha bonita. É, olha a altura dela. E aqui, ó. A gente sai de novo na... E aqui é o quê? Propriedade particular. É. E aqui... A gente sai de novo ali na igrejinha, ó. Primeira vez que eu estive aqui em Porto Seguro, uma coisa que eu fotografei foi... Essas namoradeiras de janela. Então, essas namoradeiras me lembram sempre. Olha que canga mais linda essa, ó. Nessa lojinha aqui. E lá vai a gente. De volta pro estacionamento. Nessa ruazinha. Você de novo? Você tá me seguindo, moço? Você tá me seguindo, moço? Eu não sei o pobre igual eu. Eu sou rico. Só segue rico, né? A garra diz. E deus. Exato. Vai. Em épocas fora da pandemia, esse palco aqui, eles fazem a apresentação de capoeira. Então, quando o turista chega aqui, é a primeira parada. Hoje em dia, tá assim, tudo parado porque não pode fazer. Olha que bonito. E olha essa árvore, que linda. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Centro Histórico de Porto Seguro. A gente teve nossa guia aqui, Marília. Oi, Marília. Prazer, pessoal. Um prazer muito grande. E eu estou, assim, extremamente feliz. Tímida e feliz de ter reconhecido ele. A gente também adorou. Adorou te conhecer e tu que não vai falar o quê? Tchau. Tá vendo? Olha, é aqui que começou o Brasil, né? Exatamente. É uma energia muito legal daqui. É um privilégio. É. E é um privilégio a gente ainda... Poder conhecer. Poder conhecer e ainda agradecer as pessoas que preservaram todas essas belezas. Valeu. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.